Heróis são ícones para nos inspirar. Desde sempre tivemos eles presentes nas nossas vidas. Eu, você, todo mundo já sonhou em ser um herói alguma vez. Seja para pensar no mundo melhor, combater o crime, impressionar alguém ou só por diversão mesmo. Imaginar ser um herói vai mais do que a fantasia. É um modelo para a gente se espelhar. E claro, os Vingadores, os heróis mais famosos do mundo, não são apenas personagens. São quase uma religião para a gente. Esse vídeo é uma parceria com o Kinoplex, que vai presentear 5 pares de ingressos para Vingadores Guerra Infinita. Só um filme mais esperado da década. Imagina! E para participar e concorrer aos ingressos é simples. A gente vai fazer um desafio aqui no canal. Você vai assistir o vídeo e vai ter uma pergunta e você vai ter que responder essa pergunta. Os 5 comentários mais curtidos vão ganhar diretamente o ingresso. É só comentar lá embaixo e pedir para os seus amigos curtirem. Só isso! Não é sorteio, não é promoção, é só ter curtido no ingresso. Então chama a galera, convida a galera para o canal para assistir ao vídeo. Não são 5 ingressos? São 5 pares! 5 pares! 5 pares de ingressos! São 10 ingressos? São 10 ingressos! Puta! Então galera, antes de a gente começar esse vídeo, diretamente aqui da Kino Evolution, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir e fica por aí para saber o que você tem que comentar na resposta que a gente vai ter mais tarde. Como a gente falou antes, os heróis, eles são ícones. São coisas para a gente se inspirar a construir uma sociedade e um mundo melhor. A gente é atraído nos super-heróis no cinema, nas séries, nos quadrinhos, nos videogames e em vários outros ambientes da cultura pobre. Só para você ter uma ideia, os Vingadores já arrecadou um caminhão de dinheiro. Agora pensa o seguinte, por que você vai assistir um filme com loucos fantasiados salvando o dia? Porque eles são o nosso espelho. Mesmo tendo super-poderes, eles são como nós. No livro Super-heróis e a Filosofia, William Irving fala que o herói vai além de ter poderes, mas sim de como que ele supera seus desafios, problemas, fraquezas, para conquistar o seu objetivo. E isso é uma coisa que a gente tenta fazer todo dia. Pensa no Pitepak, por exemplo. Ele é um menino do Queens que está na escola e ele possui os mesmos problemas que eu e você tivemos na escola. Então por que nós gostamos do Homem-Aranha? Porque nós nos identificamos com ele. Porque quando ele virou Homem-Aranha, ele consegue fazer tudo. Ele consegue salvar qualquer pessoa. Um outro exemplo é o Tony Stark. Um gronário como qualquer um pode... Não, Tony Stark não é um bom exemplo não, tá? Esquece o Tony Stark. E ainda tem um outro lado. Aquele que não reflete no personagem em si. E sim nas suas ideologias. Capitão América e Pantera Negra, por exemplo, eles são mais do que um personagem. Eles representam um ideal. O Capitão com a justiça acima de tudo. E o Pantera Negra com o povo acima de tudo. Mas se fosse só isso, vários outros personagens teriam um apelo que os super-heróis têm. Até porque muitas histórias da ficção são parecidas com as deles. Pra isso, a gente tem que voltar lá na Grécia Antiga. Pra entender os primeiros mitos de heróis. Criados nas grandes epopeias de Homero, por exemplo. Diferente dos deuses, os primeiros heróis tinham um grande adversário. A morte. A morte, na Idade Antiga, era o grande terror. O grande inimigo que as pessoas tinham que derrotar. Mas para o guerreiro realmente heróico, a morte também é o mais digno adversário. Mas o mais nobre deles, o melhor, chamado de Aristói na época, demonstra bravura. Mesmo quando existe o risco ou a certeza de perder a vida. Essas epopeias eram muito famosas por conta disso. Porque geralmente o herói sempre lutava contra um vilão que ninguém nunca tinha vencido. Como eram, por exemplo, as histórias da Medusa e do Minotau. Porque no final dessas histórias, o herói nunca pode ser egoísta. O herói se sacrifica para tentar resolver os problemas que ele enfrenta. Sendo assim, eles mostram a importância de autodisciplina, dedicação, justiça. Entre vários e vários e vários critérios. Que qualquer pessoa, na hora que está aprendendo, vai se beneficiar. Resumindo, eles ensinam valores para a nossa sociedade. Se nos anos 60, o super-homem era extremamente popular. Porque ele tinha que representar o americano comum. Ou seja, o cara que trabalhava, dava vida e era indestrutível. Hoje em dia, os valores mudaram. Então, por exemplo, até um herói ou um anti-herói, que é o Deadpool. Ele tem muito mais popularidade. Basicamente, ele ri de todos os problemas do mundo. E muitas vezes não tem nem ideia do que está acontecendo. Então, viu como eles estão mudando junto com a sociedade? Como dito no livro, Entre the Super Heroes. Os heróis representam um conjunto de valores atemporais. Sua motivação para fazer o bem. Sua paixão pela justiça. E sua oposição contra o mal. Não envelhecem. Os povos têm admirado a busca por tais valores por quase toda a sua existência. A questão toda é que isso tudo humaniza os heróis. Fica mais fácil de acreditar que eles poderiam viver na nossa sociedade, mas vieram semelhantes, justamente porque eles têm pontos fracos. Eles podem ser vencidos de alguma maneira. Coisa que acontece com a gente também no dia a dia. Se você parar pra pensar, um cara vestido de aranha, combatendo o crime do Rio de Janeiro, pode ser uma coisa de maluco. Mas todos esses problemas que eles passam, esses desafios, servem pra gente acreditar mais nas histórias que eles contam pra gente. Mas, então, por que exatamente que a gente gosta dos Vingadores? Porque eles realizam sonhos que a humanidade jamais realizará. Como resolver a violência, por exemplo. Ou simplesmente voar. Eles transmitem que você pode conseguir as coisas, mesmo que sejam impossíveis. Eles são a nossa inspiração. Algo para olharmos e desejarmos ser. Mas, ao mesmo tempo, eles ensinam uma coisa extremamente importante. Que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Agora que vocês já entenderam o que é ser um herói, diretamente aqui da Kino Evolution, a sala que traz o cinema ao máximo. As salas possuem o que há de mais moderno em tecnologia de som e imagem na terceira dimensão. Com telas gigantes que provocam nos espectadores a sensação de fazer parte do filme. Imagina assistir os Vingadores aqui. Kino Evolution é o realismo aliado à magia do cinema. E aí, vai a pergunta. O que você faria se você tivesse todas as joias do infinito? Responde aqui nos comentários. Os 5 respostas curtidas vão ganhar um par de ingressos para o Vingadores. E aí, vem aí, tá bom? Então, pessoal. Esse foi o nosso vídeo em parceria com o Kino Flex. Espero que vocês tenham gostado. A gente ficou muito feliz de estar trazendo essa parceria aqui. E poder trazer os ingressos para vocês. Então, não se esquece de curtir os comentários. E se você não está querendo participar, curte o comentário da galera também. Ajuda a galera que quer assistir. Curte. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Tem tanto vídeo bom aí, cara. E é isso. Muito obrigado aí pela presença de sempre. Meu nome é Vitor Albuquerra. Meu nome é Vitor Azevedo. E esse é um CDFs. É um CDFs? Não. É o CDFs. E esse é o CDFs. Um beijo. Um abraço. Valeu, galera. Valeu, eu amo vocês. E esse é o CDFs.